É Natal, como sempre penso em você E na alegria quer viver Com o futuro que sorri pra nós É Natal, enche o coração de fé e paz Mostre todo o amor que você traz E o mundo vai ser bem melhor Feliz Natal Feliz Natal Noite feliz, noite feliz Ó Senhor, Deus do amor Pobrezinho nasceu em Belém Eis, não lava Jesus nosso bem Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz, ó Jesus Dorme em paz Música Dorme em paz Amém.